Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos começando uma nova série de vamos jogar Total War Shogun 2 e no episódio final da série passada tiveram apenas duas recomendações uma falando para jogar no Shogun 2 na campanha tradicional ou na Rise of the Samurai e uma falando para jogar o Empire Total War com mod da Primeira ou na Segunda Guerra Mundial achei muito legal jogar com esses mods, mas não daria tempo de eu baixar o olho tem aquele problema ali que tem um inscrito, o Vladimir, que ele estava querendo uns episódios a mais porque ele vai ter que partir logo, então não estava querendo dar essa mancada com ele de ficar um dia aqui baixando, instalando o mod e tudo mais para fazer funcionar o Empire já está instalado, mas os mods eu teria que ver, baixar, procurar, ver se está funcionando direito aquela coisa toda de mod que vocês sabem muito bem como que é então, como não vai rolar dessa vez, está pensando em fazer uma campanha do Shogun 2 mesmo que podia ser a campanha tradicional, eu gosto bastante, a gente jogou uma do Fall of the Samurai e mesmo assim, eu estou devendo para vocês uma vitória com a República declarando guerra ao Japão inteiro, então se tiver interesse depois dessa campanha vocês já me dão um toque aí, que eu continuo de novo o Shogun 2 mesmo e a gente vai de República e bate no Japão todo, não tem problema não eu acho muito louco aquele combate lá com as armas de fogo, com os canhões com as baterias de navais, é muito foda então vamos parar de enrolar aqui, que eu já enrolei pra caramba e temos aí a nossa seleção de clãs da outra vez a gente jogou aquele cantinho, seria onde está o Shimazo então, eu acho que eu não vou jogar desse lado, quero variar um pouco o cenário vou jogar com o Esugi ou alguma coisa mais centralizada, podia ser centralizado também porque aí, quando eu for jogar com a República, eu posso jogar mais nesse canto que é mais fácil de defender e é, o bagulho vai ser tenso Hattori, Hattori, cara, é um clã que eu nunca consegui ganhar, cara é muito difícil jogar com eles, está no meio do Japão e eles são uma desvantagem muito grande, cara as unidades deles custam muito mais pra fazer manutenção mas em compensação eles tem treinamento ninja então é uma troca aí que, na minha opinião, é mais uma desvantagem do que uma vantagem mas, interessante, cara, interessante e mais Dutty o Esugi seria legal, cara, mas eles estão muito perto ali da borda e a borda eu quero guardar ou o Rojo Clã também seria legal ali no canto apesar de que o forte deles são unidades de cerco, né e unidades de cerco no Shogun 2 foram nerfadas por causa do multiplayer certo, vamos lá, vamos tentar sobreviver com os nossos ninjão, né campanha short, não, long, 40 província, uh, grande grande, tá temos até 1600, tá, 25 anos a mais, domination, muda nada, né 25 anos a mais, dificuldade, vamos deixar no hard mesmo que o negócio, o bicho pega ali no meio do Japão e os Hattori ainda tem um custo de manutenção elevado, né o legendário, o custo de manutenção, então, fica gigantesco então vamos lá, gente, enrolei bastante aí, uns 3 minutos falando besteira aqui vamos, vamos à batalha e o videozinho também, né, que a gente tem que ver que é bem diferente do videozinho do Fogos Deus Samurai que eu já mostrei na outra série então esse aí, pelo menos, a gente te ver e a próxima campanha aí do Fogos Deus Samurai, a gente pode pular bora 1545, isso é Sengoku Jidai o tempo do país na guerra os outros clãs lutam mas não todos clãs jogam com as mesmas regras 1ği vazio 1,2 credits 1,2不錯 1 invraest 1,2 1 stitch 1,2 1 1,2 1,2 O Chogunete do Chicago tem muito medo. Agora é o momento para a Hattori se revelar e tomar seu lugar direito. Nós somos a Hattori. Por muitos anos, nossa província já resistiu a machinação das mortes. Uma união de famílias indivíduos, guardada pela nossa conhecida intimidade da terra e do mestre do Igaru Minjutsu. Mas as tempos mudaram. Quando a guerra de guerra continua a esclarecer, as novas forças estão crescendo. Esses grandes clãs estão se concentrados na conquista, e nós não vamos parar de nada para asserir a sua superioridade. A segurança da nossa casa, Igar e do Igar, deve ser mantém. O Ashikaga, a casa dos Shoguns, é o Prime Concerto. Nós lutamos contra o Shogunete no passado, e nós vamos mais de novo. Mais de novo. Margemos para Yamashiro e Kyoto, antes de sermos fortes, é um acto de maldade. A expansão de outras províncias do Igaru é menos daumente. A sua governança não é nem poderoso, nem nem ambiçóis. A evidência do Igaru Minjutsu é praticado. A expansão da nossa província do Igaru, e a destruição da nossa província, vai nos permitir aumentar a potencial de nossos ninjas em batalha, ou em acts de subterfuge. Se os casos de espirituais são mais de uma preocupação, Yamato e Ise, para o sul-oeste, são conhecidos por suas fortes religiosas. Continuando em fortes e fortes, e a curta das nossas relações diplomáticas, vai significar que, quando os Ashikaga virem para nós, nós vamos estarmos prontos. O Igaru Minjutsu vai prevalecer, e todos os que nos presumirem de subjugar, incluindo o Shogunete, vão cair. Então, né? Nosso clã, na verdade não é um clã samurai, é um clã ninja. Então, nossas unidades tem treinamento ninja, como falei, né? Isso também aumenta o custo de manutenção das unidades. Mas sem problema. Primeira missão, a gente tem que sabotar qualquer coisa, e aí a gente vai ganhar menos 25% de custo de recrutamento em todas as províncias. Excelente. Sim, 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 é a mesma besteira de sempre. Ah, sabota essa porra aqui. Não sei quem que é, mas sabota. Tá, tá, tá. Sabotou, bem sucedido. Aê! Nossas unidades estão mais baratas. Certo, então vamos fazer um exércitozinho, e atacar alguém aqui, cara. A gente pode atacar esses caras aqui pra... pra... do lado, né? E descer. Ou pegar o caminho mais rápido, né? Mais fácil e subir aqui pra Umi. O problema de subir pra Umi é que normalmente a gente faz inimigo ali com... o pessoal ali do Ikuik. Acho que é Ikuik. É um pessoal de outra religião. Que normalmente é bem... embaçado pra gente matar eles, viu? É chatinho. Fora isso, eles também começam a espalhar a religião. É uma merda ali. Então eu tô pensando dessa vez, né? Fazer primeira vez bem diferente do que eu normalmente faço. Eu vou pro sul. Beleza. Recrutamento, cara. Chapa aí de Ariashigaro. Construções. Que não tem muito... Não é um solo muito bom. Com ruas poderia ser legal pra Wplanet, mas não. Tá. Pilarejo de ninja, né? Então o que a gente pode botar aqui? Wealth de comércio. Então a experiência aí pra... Um da experiência pros ninjas de campo de batalha. E um da experiência pros ninjas agentes recrutados. Como nós não vamos fazer nenhum por enquanto, né? Vai de fazenda mesmo. Exército, tá. Tem um general ali. Temos algumas unidades aqui. Eles também tem algumas unidades ali. Então, né? Vai ser uma tretinha. Primeira pesquisa. Mais um de moral pra todas as unidades. É bem legal essa pesquisa só por causa disso, né? Que os Ashigaro... Eles são praticamente que camponeses da vida, cara. Eles são muito ruins aí na moral. Vamos pegar isso aqui. Só pra gente ter uma chance na nossa primeira batalha. Ah, tudo certo. Tá. Família, né? Vamos adotar esse cara. Até porque esse cara aqui é criança, então ele não vai nem ligar. Adotando esse maluco. A gente pode mudar aqui... Não, não dá pra mudar ainda o office dele. Beleza. Ahn... Acho que tá tudo certo. Plano médio. Tá, 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 tá. Tá tudo ótimo. Tudo ótimo. Continua treinando nossos Ashigaro aí. Aliás, eu tô precisando de uns arqueirinhos também, né? Arqueirinho é tudo de bom, cara. Eu também tô pensando em fazer um plan ninja aqui com... Assim, tá falando o que é o Yari e o Ashigaro. Yari é o nome da arma. Yari é uma lança. Ashigaro é o nome dos soldados, não samurai. Digamos assim. Tá, missão. Ahn... O que a gente tem que fazer? Master of the Fallen Arts. School of Shinobi. A gente ganha Hattori Kishu Ninja. Tá. Então quando a gente aprender a fazer ninja, a gente já ganha um de cara, assim. De graça. Boa. Ahn... Tá. Quantos arqueiros a gente tem? Tem um. Acho que é bom fazer mais um. E mais um daquele ali. Nossa, bem mais caro pra fazer o arqueirinho, cara. Ô, louco meu. Ô, louco. Tá. Vou fazer esses caras aqui. Esse cara não. Essa ruazinha. Apesar de que a rua é tão pequena. Nem se vale a pena. Hum... Verdade. Verdade. Também pra fazer trade vai ser complicado, cara. Porque a gente não tem... A gente tá preso nesse negócio aqui nessa cidadezinha. Aquelas capital. E pra fazer trade a gente tem que passar pra... Ahn... Tensão, hein. Tensão. Beleza. Esses caras aqui. Posso assassinar o cara. Chance muito baixa. Sabotar o exército. Ahn... Mata poucos homens, né. Então... Não sei se compensa. Tá. Então bota aí de novo. Bem sucedido. Boa. A gente já subiu de nível. Ótima. É o que você vai fazer. Pra esquivar e... Fuja pra assassinar. E pra escapar, né. Então esse daqui é melhor, né. Ele assassina e ainda escapa. O outro só escapa. Temos tecnologias, cara. Ahn... Pianar. Caught in the field. Tá. Qual que era o... O agente militar mesmo? Não sei. Sabotar. Tá. Esse assassino. Ahn... Assassinar. 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 Sabotagem. 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 Ah, rapaz. Tô achando que esse lado aqui. Acho que é isso mesmo. Beleza. Então vamos fazer isso aqui. Porque eu quero um cara que seja bom na... Na escoltagem. Beleza. Deixar um pontinho sobrando. A gente vai ter que esperar os arqueiros de qualquer jeito, né. Então espera aí. Ahn... Vai. Próximo turno. Odahojo. Takeda. Uesugi. Otomo. Ahn... Nossa. Não dá pra acompanhar sem nem fuder. Beleza. Boa Shigaro. Sim. A gente já sabe o que o Boa Shigaro faz. Eles pegam uma... As flechas fazem piu 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 piu. Tá. Mais dois charge bônus. Ou mais um defesa pra todas as unidades. Bem interessante esse negócio. Apesar de que não é o Way. O Way of the Ninjas. Isso aqui. Scoffed Nob. A gente poderia fazer em 12 turnos. Já ganha um Kisho Ninja de graça. E abre aí um monte de construção pra... Fazer Ninja, cara. Isso daqui também vai abrir negócio de... Fazenda. Aliás, vamos fazer isso mesmo, cara. É... Pode ser, pode ser. Pode ser. Missão. Capturar qualquer província. Beleza. É isso mesmo que eu queria fazer. Juntar galera. Fica aqui perto, cara. Vamos fazer dois bagulhos separados. Daimyo. Tá. Vai ali pra frente. Declara guerra. Eles tem Hattekayama que nem... Tem dois ali, né? De aliado. Aí você me quebra as pernas. Tá. E esses caras aqui? Flair War. Só tem Sakai. Onde é que fica... Sakai. Sakai, Sakai. Ninguém sabe, né? Tá. Azai. Sakai deve ser aquele carinha ali em cima, né? Que tá bem verdinho com ele. Pega eles. Gostam da gente, né? Isso que é foda. Ah, vai. Vamos pegar esses caras aqui. Declara guerra mesmo. Tekayama aqui. Tá. Pega aí. Já faz inimigo. Uh. Foi meio precoce, cara. Não era pra atacar tão cedo. Era pra juntar a galera pra depois atacar. Mas é bom que a gente seja conseguir matar isso aqui. Já se livra ali. Opa. Drop-in não, cara. Vai normal. Vai normal, credo. Trava. Tá. Bom que se a gente conseguir se livrar desses exércitos aí dos inimigos, né? A gente já faz bastante baixas neles. O que facilitaria aí o ataque posterior na própria capitalzinha dele, né? Então... Vamos tentar matar aí o máximo que a gente conseguir de unidades de uma vez. Só. Hum. Se bem que mais um arqueiro ia ajudar bastante, né? Pra forçar os caras a não ficarem camperando em algum canto aí. Aqui tem uma montanha aqui no meio. Com certeza que eles vão pra lá. Ficar fortificando. Esperando, né? Com os arqueiros. Ah! Aquela putaria louca. Algo chato. Os caras com arqueirinho lá em cima. Oh! Chega aí! Chega aí! Saudade de ter os canhões. Aí fala... Ah, é? Vai ficar aí em cima? Fog não, cara. Fog não, cara. Fog não, cara. Dry. Dry bom. Então... Aí tem um discursinho, né? Aquele discurso não falso da Samurai. Acho que não tá tendo não, né? Bom, vamos deixar pela primeira vez só pra mostrar aqui, caso alguém não tenha visto. Que bom! Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Tá meio embaçado ali. Acho que era neve. Neve não, é fogo. São vocês. O inimigo, é com um macer dele. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. E o mesmo um bacto, não. É verdade. Sejam quase que see-se acertar, cara. É verdade. Troca-se... Olha os insultos, cara. Os melhores. Que bom! O que eu estou falando é que o inimigo é um grande desafio. Se não se for, não há nada de um poder. Você é um líder de Hattori, não é? Não se for, não se for, não se for. Não se for, não se for. Se for, a gente vai se for. É, cara, subindo a moral da galera aí no discurso. Calma, a gente não vai ver isso aí tudo da hora. Tá, hum, agora que eu lembrei, né? Como a gente tem treinamento ninja, a gente também pode fazer o deploy aqui muito afastado. Na frente do que poderia normalmente. Então a gente talvez consiga subir na montanha antes dos próprios caras. Então vamos lá. Montanha, galera. E o general fica aqui, ó. Eu venho aqui pelo lado e venho correndo. Tá. Beleza. Então vamos subir aqui, ó. Morrão. Caraca, tá difícil de coisar aqui, tá? Beleza. Porém, não seria coma isso, alguma coisa assim? Ou toma isso, sei lá. Lá nossos Yaris da hora, hein? Exército show. Todo mundo correndo. Ai, caralho. Já começaram a soltar flecha, hein? Vai tacando flecha aí. Se vir, ninguém. Caralho, morreu um monte de gente ali. Vai, taca flecha. Tá chegando um monte de gente aí, hein? Tá, pega o Yashigara aqui. Estica eles. E faz a barreira de lanças, cara. Barreira de lanças é show, cara. Tudo de bom. Beleza. Bota esse cara aqui atrás. Morreu mais uma galerinha tensa ali. Beleza. Eles estão vindo de barreira? Estão vindo de barreira. General não. Pega os samurais aqui. Prepara pra vir pelo lado aqui, por cima. Beleza. Vocês peguem aqueles safados ali, os arqueiros. Eles estão atrapalhando bastante. Tá, vocês vão vir aqui pela frente. Certo? E agora pega aqueles... Não, aqueles lá. Pega aqueles lá. E vocês vêm aqui. Descem o bagulho aí. Rapid advance. Vai metendo aí a lança nos caras. Ali também eles estão pegando, né? O general. Só fica de olho ali. E fica vendo aqui a treta também. Calma, eu tô de olho nos dois aí. Vocês vão ter que olhar aí. Se vocês quiserem olhar aí, olha aí a treta. Que eu tenho que ficar de olho ali. Tá, o general está em grave perigo. Lógico que tá em perigo, cara. Ele tá lutando. Tá, e aí a treta. Aí, junta ali. Pega esses caras aqui. Prepara pra fazer o negócio também. A mesma coisa. Uh, os nossos ali estão apanhando, hein? Estão apanhando. Aí, a gente botou os caras pra correr. Beleza. Corre. Corre, 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 corre. É, os caras também fugiam já lá. Tudo bem. Vai lá. Uh, dá pra dar aquele charge por trás, né? Mas não, não, não. Não, não. Pega o general dos caras. Pega o general. É, pega aí. Aê, já matou um. Regaça o general dos caras. Boa. O cara aqui fugindo. Regaça também. Deixa não. Aê, moleque. Estamos arregaçando. Nossa, esses caras aqui quase morreram. Mas, é, eles conseguiram segurar, né? Fizeram um bom trabalho. Beleza. Flechinhas. Vai pra frente ali, cara. Para de se matar aí com essas flechas, pô. Beleza. O general dos caras acho que vai fugir. Continue, cara. Continue. Vamos levando aí. O que der pra levar. Leva ali. Samurai. Vai ali também. Vai todo mundo atrás dos caras. Vai, vai, vai. Vai, criatura. Para não. E aí, como é que tá? Eles estão pegando. Pegaram de boa, né? Tá. Então, tenta aproveitar esses caras aqui antes que eles fugirem. Os Osas lá. Será que consegue? Onde pra caralho, né? Vamos lá. O general tem o Refugee Advance também, né? Vamos lá. O general não, não. Samurai. Samurai. Vai, vai, Samura. O outro vai fugir, hein? O outro vai fugir. Tá, tá. Não sei se vai chegar. Tá, o Refugee Advance. Tá quase chegando ali. Estão passando, matando alguns. Será que ele consegue chegar ali pra fazer algum estrago? O Refugee Advance tem que chegar aí no cara. Aí, pegou. Pegou, 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 pegou. Pegou um pouco. É. Já vazaram. É, vem ali na frente. Corre. Tem que pegar os caras aqui. Corta eles, corta eles. É, não, não, não. Não. Na hora que passar o primeiro ali, já era. Vai, vai. Dá um charge. Ah, não deu pra fazer muita coisa. Mas tudo bem. Pegamos um estrago legal. Tomando uma água aí. E vamos na primeiro episódio. Primeira conquista. Vamos ter que pegar aquela terra dos caras, lógico. Sim, nós estamos em guerra com um monte de clãs. Mas tudo bem. A gente vai matar todos os clãs. É o objetivo mesmo, né? Então, vamos lá. Direito perto de todo mundo. Beleza. Tá, tem dois bichos ali. Eu acho que a gente pode fazer assim. Ah, não pode. Não alcançou. Tá, sabotei de gates. Falei ou não. Deu certo. Conseguimos sabotar os portões. Mas acho que eu só tô fazendo isso aí mais pela questão da XP mesmo, né? Experiência é tudo de bom. Nada aqui de útil. Nada aqui de útil, cara. Nada aqui de útil. Pode fazer mais um ziari aí. Faz um ziari. Até porque o outro clã ali é capaz de voar na nossa jugular. E passa o turno. Vamos, vamos, vamos. Rapidão, Takeda. Takeda também normalmente é um clã muito forte, né? Pelo menos historicamente ele foi. Uh, P-Street? Não. Agora que você apanhar, você quer paz, né? É, safado. Ih, tá na neve, hein? A neve fica de zoe aí que... Ixi, o bagulho é foda. Seguinte. Bota ele aqui no Seed. Calma, calma, calma. Como é que faz? Continua em si aqui. E agora você chega com carinho aqui em reforço. Beleza. E aqui, da realidade, pode a gente matar eles de boa, né? Eu vou fazer esse combate, cara. Sabe por quê? Vou falar enquanto eu continuo, né? Eu vou fazer esse combate porque eu quero não danificar o portão. Quando você dá o Resolve, normalmente ele danifica os portões aí. Você tem que consertar. É uma frescurinha aí. Mas a gente economiza aí alguns 100, 200 Cocus aí. É Cocu o nome da moeda, eu acho. Então, vale a pena, cara. Vale a pena. Vai ficar um pouquinho longuinho, mas tudo bem. Quase não tem defesa ali. A gente pega os nossos arqueiros, bota ali na frente e aí é sucesso. Certo. Então, eu não vou fazer o discurso, não. Desculpa. O discurso não precisa fazer de novo, né? Praticamente é a mesma coisa. A gente xinga todo mundo. Fala que os caras não merecem nada. Que eles vão... Que eles são envergonhantes. Que não tem honra. Que a mãe vai enterrar eles com as fezes. Os negócios bonitos assim. O discurso do Shogun é tudo maravilhoso, né? Tá dry, tá ótimo. Vamos. Que lado vem os aliados? Vem daquele lado. Então, vamos daquele lado também. Todos unidos, todos juntos. Junta aí. Passa tempo. Aumenta tempo. Chega, 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 chega. Olha o mapinha bonito aqui, cara. Esses mapas aqui, caso você esteja estranhando. Sim, eles não são normais. Eles são do mod lá, Better Maps, não sei o quê. Então, isso aqui não vai acontecer no mapa normal se você ver isso aí. Beleza. Cadê os caras? Os caras estão ali. Nossa, do outro lado. Tá bom. Vamos correndo logo. Não é que nem o Atlan aqui. Você pode correr e eles esperam fôlego em instantes. Não. E você corre e você fica até o resto da batalha quase cansado. Mas tudo bem, cara. A gente é preguiçoso, então a gente faz assim, desse jeito mesmo. Certo. Enquanto isso, então eu já preparo aqui os arqueiros, que eu vou usar bastante. Você, cara, você tem que ir 50 soldados, né? Então, você não vem para treta, não. E todo mundo, menos você, logo atrás. E os generais ficam ainda mais para trás. Beleza. Lá também, lembrando que a gente tem Kisho Training, se não me engano. Eles têm também? Acho que devem ter. Cadê? Ah, Kisho Training, Kisho Training. Todo mundo tem. Então, eles podem subir nas muralhas aí com uma facilidade tremenda. É coisa que os outros clãs não têm tanta facilidade assim. Beleza. Vamos lá, mostrar o poder do nosso ninja. Kisho Training, será que ele faz eles ficarem... Ele está escondido, cara. Será que eles se escondem bem aí na grama? Acho que faz isso aí também. É, as vantagens de você jogar com o clã ninja é essas coisas aí. Tá, tô caminhando. Esse cara, atira ali, tá? Fazer o seguinte. Pega dois aqui, vem para esse lado. E o resto aqui, cadê? Se eu tirar esse aqui, eu vou tirar esse aqui. E aí vocês vêm para cá. Samurai, tá indo para lá, beleza. Então fica um cara aqui. Fica um cara ali. Os cinquentinha ficam aqui junto. Certo? E vocês, cara? Vocês vão ficar aqui, ó. Bem perto da muralha. E eu vou torrar. Vai ser tipo um... Eita, pô. Torrezinho vai atirar em mim? Aquilo não atira nada, né? A gente vai ficar soltando flecha aqui nos caras. Enquanto eles não podem fazer nada. Olha lá. Vamos ficar vendo eles morrendo. Então vem aí, ó. Maravilha. Esse goleão, meu Deus. Ah, para que lado? Ah, socorro. Aí vem uma nuvem de flecha chegando, hein? Olha que lindo. Show, cara. Show. Então a gente vai esperando aí. Tinha um Tracer, né? Um Treio que fica... Eu tenho... Não, não tem? Será que está desligado? Eu gosto tanto dos Treios lá. Tracer, sei lá. O nome daquela bagaça. Fica tão bonito. Tem muita gente que odeia aquilo aí, cara. Odeia. Fala que estraga o bagulho. Não gosta nem para as armas de fogo. Eu adoro. Beleza. Atua aí. Olha as flechinhas no chão também. Vai ficando. Os caras vão agonizando. Eles levam flechas e tudo mais. Alguns caem. Tem a sorte de morrer rápido, né? Outros nem tanto. Aqui lá teve um ataque cardíaco. Acho que ele levou uma flechada. Nem tinha percebido que tinha levado, né? Aí depois ele caiu. Beleza. Os outros lá estão levando. Aqui lá é Samurai. Samurai Retainer é um pouco mais forte, né? Vamos focar o fogo neles, né? Se a gente se livrar bastante aí de Samurai Retainer ajuda muito. Opa! Tem uns cavaleirinhos ali, fraquinhos. Tudo bem? Pega aqui. Aí, agora tá indo. Vai, vai, vai. Olha o louco. Eles tiraram os caras daqui, hein? Que mancada. Certo. Então vamos lá. Saiu a galera daí da frente. Vamos subir na moral, né? Andando. Eles ainda estão cansados, né? Como vocês podem ver. Cansamento aí, cansamento. O fôlego dos caras demora muito pra se recuperar. Mas fazer o que, né? A gente vai caminhando aí na moral. Vamos subindo. E vamos tretar. Enquanto isso, tá? Metendo bala aí nos Retainers, né? Nos Samurais. Sim. Cadê? Então. Fica aqui de novo. E atira em quem se conseguir, né? Porque se os caras estão fugindo. Fazer o que? Paciência. Tá? Continua aí atirando. Pega esses arcos bonitos aí, grandão. Todos. Estranho. Tipo, ele é meio torto, né? O barco japonês. Aí. Tá esperando os caras saírem da frente pra eles atirarem. Olha lá. Agora tá atirando em quem, hein? No general dos caras, hein? Uh. Vai pegar. Atou alguns. Eles têm uma boa resistência aí contra a flecha, né? Diferente dos generais do Falco do Samurai. Que leva um tirinho e já cai morto. Mas tudo bem. Tá. O cara subindo aqui, né? Raramente eles morrem e morrem, né? Porque eles têm treinamento, né? Que show training. Beleza. Sobe aí, galera. Mesmo assim, às vezes cai, né? Vamos ver se cai alguém aqui. Será que não cai? Ah, não. Cai sim, ó. Tem um morto ali. Mas parece que é bem, bem, bem mais raro, né? Eles estão... Já estão treinados, né? Eles sabem como é que faz pra subir em muralha e tudo mais. Eles chegam aí perto. Vamos lá. Vai lá pra cima dos bichos. Beleza. Cara, tem um cara vivo. É só o general dos caras que tá vivo ali. Nosso general tá em grave perigo. Não sei porquê. Né? Vai pegar lá os bichos. Cadê os caras que pegam? Pega o general dos caras. Panca aí. Vocês têm... Vocês têm lança, mano. Eita, pô. Que isso? Vai, vai. Desce a lança nesse general aí. Vai, vai. Pega ele. Pega, safado. Ah, meu velho. E ali eles já estão destroçando, né? Então... Ali tá de boa. Ah, não, não, não. Vai se matar. Nossa, eu nem vi a treta ali. Tive que tirar os arqueiros que eles estão soltando flecha ali no meio da Muguf, cara. São espertos pra caralho. Tá, vamos pegar esses caras aqui, ó. Por trás. Ah, nisso. Cadê os samurais? Samurais é esse? Samurais, vai lá. Rapidinho de advance. Vai com tudo, cara. Mete as lanças na bunda desses retainers aí. Vamos lá. Aê! Boa! Aê! Beleza. Agora eles vão arregaçar, né? Eu nem sei o que é que, cara. Essas cores são tão parecidas. Mas tudo bem. A gente tá ganhando. Eu acho. Olha aí, ó. Batei uma espadinha. É. E vou... Olha o samurai ali. Ah, matou o samurai. Tá tirando. Só porque só o cara é soldadinho e não pode matar o samurai. Acho que pode ali, ó. Matou mais um. E todo mundo vai a delírio, vai a loucura. Todo mundo levantando as mãos. Acabou? Acabou, né? Beleza. Beleza. Vitória decisiva. Vitória decisiva. Como eu falei, né? Aquela primeira batalha eliminou aí muito das forças deles, né? Então facilitou bastante a nossa expansão. Certo. Atenção é a perda dos homens por causa da deserção, doenças, etc. Um exército vai sofrer. Atenção se terminar um turno aí no inverno em territórios inimigos, né? Tá. Ocupar pacificamente. Infelizmente, a gente vai ter que fazer isso, né? Porque eu não tô a fim de pegar 750 de gold e perder lealdade. Tá. General sobe de rank. Pegamos aí. Uma terra nova. Temos um buff da hora. Podemos fazer também... Poderíamos fazer um mercado aqui, né, cara? Aqui tem um holisite. Holisite é, pode crer. O que ele faz mesmo? Ahn. Mais uma experiência pra todos. Boa, tá. Nagnatas e... É, pra monge, né? Só bônus pra monge. E pode fazer esse upgrade aqui. Que dá mais 3 de moral pra todas as unidades recrutadas na província. Então isso aqui é legal. Isso aqui é pra experiência pra monges. E isso aqui é experiência pra todo mundo. Talvez seja interessante aí fazer uns Ashigara com mais moral. Talvez, hein? Talvez. Junta todo mundo aqui. Mantenha a public order. Da hora. 3zão ali. Vai ter que esperar ela descer. Certo? Ih, peraí. Vamos ver aqui os nossos inimigos. Temos dois clãs inimigos aqui, vizinhos. Aqui. Tá. É o mesmo clã aqui do meu lado. E aqui embaixo também, né? Então a gente tá cercado de inimigos. Mas o único caminho que eles podem fazer aqui pra... Pra cá nossa província, nossa capital, seria... Por meio dessa província. Então vamos fortificar essa província. Ahn... Aqui é solo fértil. Boa, hein? Então faz uma fazenda aí. E faz mais um Ashigara também. Bem... O Ashigara foram prontos. Foram prontos. Pra cá. Sim, cara. Vamos precisar de um exército grandinho aí. Pra sustentar. Também, cadê? Plan Management. Pega esse cara aqui. Muda o Office D, né? Que esse primeiro que ele pega pra mim é o pior. Sempre começa com esse cara aqui. Que dá menos custo de recrutamento em unidades, né? E... Habilidades que tem um cooldown menor, né? Eu prefiro muito mais. Cadê esse aqui, ó? Esse. Mais 2% de replacement. Pra todas as unidades. Fora que faz o exército dele ficar mais rápido, né? Então pega esse aí. E agora vai ficar melhor. Na minha opinião. Fora esse ele subiu de nível. Boa. Esse aqui. Mais movimento. Da hora. Esse aqui mesmo. A gente vai se mover mais rápido. E ainda mais rápido aqui por causa desses dois bontos. Perfeito. Então o exército do cara vai se mover aí que nem um foguete. Aliás, até tipo pra tirar o Daimio aí. Pra ele não ficar zucrinando com o movimento do cara, né? Um movimento tretoso. Beleza? Passa um turno. Vamos ver se a gente morre ou não, né? Adachi, Kuiki, Shou, sei lá o que. Sakai. E galera. Se alguém não quiser. Vocês acharem que não é pra jogar Shogun 2. Que vocês querem ver outra coisa. Que sei lá. Tá repetitivo. Não sei o que. Qualquer coisa. Avisa aí que não tem problema. A gente pode começar outra se a maioria decidir isso. Aqui pode ser bem democrático. Tá. Fizemos o Way of the Shea. Então agora a gente pode fazer isso. Agora a gente pode fazer um negócio aí que abre os mercados. Eu quero guardar aquele slot. Pra fazer o mercado. Apesar de que eu também precisaria aí pra fazer um negócio de... Samurai seria bom, hein? Hum. Samurais. Verdade, né? Bagulho de Samurai ajuda bastante. Não, não. Vamos fazer o... Mercado. Que o mercado vai ajudar ainda mais. Isso aqui dá pra ajudar com o Replenishment. Seria bom. Bom. Tô vendo muita coisa. Vamos pausar aqui, né? Porque senão vai ficar muito longo. Se você gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Siga-nos aí no Twitter, no Facebook. Curta e compartilha os vídeos, né? Que ajuda bastante também. Beleza? Então valeu e falou. Tchau.